Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Vocês aí que estão com saudade dos motovlog do canal, tá com saudade de rolê de moto Muita gente botando culpa que eu parei de andar de moto só porque eu comprei meu carro Não galera, nada a ver, a minha moto ela tava em manutenção, trocando o câmbio do motor A gente aproveitou e deu uma pimentadinha no motor, a gente fuçou o cabeçote e também remapeou a moto E é o seguinte galera, hoje a gente vai testar minha moto, ela não tá 100% acertada ainda Então a gente tem que acertar bastante coisas nela, mas hoje a gente vai sair no rolê de XJ6 Pra encontrar as horns, é isso mesmo galera, hoje a gente vai atrás das horns Vamos ver se a minha XJ já consegue pegar alguma horn, eu sei A gente vai no ninho das horns, no ninho dos horneteiros e a gente vai chegar lá de XJ apavorando E vamos ver se os caras aceleram com a gente, eu não tô sozinho não galera O Gu veio lá de São Paulo, ele tem uma Phaser 600 Ou seja, é a irmã da XJ6, a Phaser 600, no caso a XJ6 é derivada da Phaser 600 É praticamente o mesmo motor, só que a Phaser 600 não tem pra ninguém Ou seja, se der ruim com a hornete, a Phaser pega as horneteiros Então vai juntar eu e ele contra os horneteiros A gente vai chegar lá, se a bocada não dá pra mim galera Quem, ó, você vai ter que garantir Vamos montar junto, lógico Não, não deixa eu passar vergonha Não, é pau nas hornete Então beleza, ó, se não der pra mim o Gu vai dar um jeito e vai pegar as hornete Enfim, sem enrolação porque as hornete já tá tudo num posto Só aguardando a gente e a gente vai atrás dos horneteiros hoje Partiu, mano Bom gente, chegamos aqui no rolê E ó, hoje tem surpresinha Não é só hornete que a gente vai atrás não Tem MT-07 também Temos duas hornete galera Isso mesmo, duas hornete, ó Essa aqui branca Vou te pegar E temos também Uma outra hornete Essa vermelhinha aqui, ó Duas hornete e o MT-07 contra a minha XJ-6 Lembrando Se essa aqui não dá conta A Phaser 600 vai dar conta Vamos no rolê, rapaziada Que hoje Mano, vai ser intenso, mano Vai ser Vai ser rolê cabuloso Então já vai deixando o like aí, mano Se você gosta de motovlog Eu não sei se vocês gostam Então eu nem posto com muita frequência por causa disso Tá, pô Vocês não falam nada Caramba Mano, a gente já vai testar é agora A gente já tá entrando pra pista Infelizmente a gente não tem nenhum autódromo aí pra gente testar Então a gente vai Tá vindo na madrugada testar isso Vai ser agora, mano Será que a XJ vai dar conta da hornete ou não Depois das preparações que eu fiz Não sei, galera Vai ser só agora mesmo Pra ver Vamos atrás Então vamos Vamos atrás da hornete Vamos que vamos Tirou a mão Tirou a mão Ali vai abrir uma reta E a gente vai Eu e o MT agora, hein Vai Vai Acelerou Acelerou Vai MT Acelerou Acelerou Vamos que vamos Cadê a Hort? Eu quero a Hort, mano É a Hort que eu quero A luz do alho acendeu porque ele tá com problema no sensor Infelizmente Vai, Mite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.